Quem passa ali pela zona do antigo aeroporto de Maringá, já pode ver um pouco do que vai ser o Hospital da Criança de Maringá. Nós também estamos acompanhando, estamos de olho, vamos ver. Em poucos dias já percebemos mudanças. Além da estrutura do hospital tomando forma, a principal via de acesso também começa a ser desenhada. O pós-carnaval vai dar início às obras de acesso ao prolongamento da Avenida Brasil e que vai ser o acesso mais importante e principal do Hospital da Criança de Maringá. O secretário explicou que essa obra de acesso é grande, leva um certo tempo, mas garantiu que ela estará pronta quando o hospital estiver funcionando. Com certeza, os cronogramas vão estar juntos, em conjunto, e o acesso principal se dará para o prolongamento da Avenida Brasil que estará pronto. E sobre o funcionamento do hospital, o secretário de Saúde explicou que tudo está dentro do cronograma. Várias coisas estão avançando, tanto do ponto de vista de construção do hospital e tanto a parte burocrática de funcionamento desse hospital que a gente espera que esteja no meio do ano que vem fazendo seus primeiros atendimentos. Ainda, segundo Jair Beato, o hospital vai atingir uma região com mais de 4 milhões de pessoas. Por isso, todo um planejamento para as famílias das crianças que vão ser atendidas está sendo elaborado. A gente sabe que quando uma criança vem, ela vem ela, o pai, a mãe, então a gente já tem um desenho, as estruturas do hospital foram organizadas em grandes espaços para estruturas de apoio. Durante, inclusive, a internação também, um modelo semelhante que nós já vimos no Pequeno Príncipe, onde tem uma estrutura de apoio para a família ficar, tomar banho, assistir uma TV, um espaço de convivência. Então, tudo isso foi pensado no projeto do Hospital da Criança. Tchau, tchau.